Pesquisadores de universidades do Brasil e de Portugal discutiram hoje em Brasília a comunicação pública. O debate foi na sede da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. O seminário O Futuro da Comunicação Pública foi organizado pelas universidades de Brasília e do Minho, de Portugal. Alunos, mestres e doutores apresentaram pesquisas sobre temas como a educação crítica para a mídia, o papel da ouvidoria e a relação das emissoras públicas com a cidadania. A promoção de um canal mais cultural que pode não ter propriamente uma audiência significativa. Há, de facto, uma enorme diversidade de serviços que não é possível encontrar com a mesma equivalência na iniciativa privada. A situação da empresa Brasil de Comunicação também foi debatida. Funcionários da EBC e integrantes da sociedade civil fizeram um ato contra declarações de integrantes do governo Temer que pedem a extinção ou a transformação da empresa em estatal. Comunicação é democrática. Comunicação tem que ser pública. Fortalecer a comunicação pública também significa oferecer mais opinião, oferecer mais diversidade de interpretações da realidade e com isso também possibilitar com que diversas manifestações políticas e culturais alcancem o grande público.